Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Diego e hoje, seguindo a temporada de drinks, nós vamos fazer um drink de gin Citrus. Nós vamos começar com uma taça, um copinho desse de shot até a linha de suco concentrado de tangerina ou xarope de tangerina no fundo da taça. Um pauzinho de canela, dois cravos, completa com gelo. Colocou bastante gelo, pode adicionar uma fatia de laranja aqui na lateral, duas medidas de gin, uma medida de aperol. Completa com água tônica. Coloca a água bem devagar e mais próximo do gelo que você conseguir, para preservar o gás. Mexe delicadamente para o xarope aqui do fundo misturar. E está pronto o seu gin Citrus. Saúde! E como eu já sei que você gostou desse drink, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí